E tem mais futebol por aqui, agora com uma competição sub-23 disputada em Varzegrande. O sol a pique não desanimou os torcedores que se aglomeraram no mini estádio do Mapim em Varzegrande. Tinha arquibancada, mas a sombra das árvores estavam mais convidativas. Tudo isso para ver a semifinal de quatro times. Boca Juniors contra Thiago Lanches e Favelinha contra Milan, que é o atual campeão. É um campeonato muito disputado aqui em Varzegrande, é um campeonato bem falado, bem conhecido. A gente chegou até aqui, não foi à toa, foi com o pé no chão. Temos um plantel muito bom, estamos enfrentando uma equipe muito boa do outro lado. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho com calma, que a gente veio fazendo até aqui, para chegar na final. Sabemos que o campeonato sub-23 é um campeonato muito difícil aqui na Varzegrande, é um campeonato de tradição. Já tem três anos que eu venho participando aqui no sub-23. Todo ano eu chego nessa reta de semifinal, as equipes são muito fortes, são equipes qualificadas, que entram para ser campeão no campeonato. Sabemos que a equipe do Thiago Lanches hoje é uma das melhores equipes do campeonato sub-23, e esperamos que possamos sair daqui classificados para a final. Sempre a gente coloca no máximo 20 times, esse ano deu apenas 18 times, porque eu tenho data para começar e data para terminar. Se eu demorar para começar, eu não termino no dia 15 de maio. Então esse ano participaram 18 equipes e hoje 4 disputando a vaga aí da grande final do dia 15. O campeonato já é tradicional em Varzegrande, tanto que a final será realizada no aniversário da cidade industrial. Há nove anos nós fazemos categoria sub-3, jogador de linha até 23 anos e o goleiro até 27 anos. E hoje chegando aqui a semifinal, definindo quem são os finalistas para a grande final, que acontece sempre no dia 15 de maio. Todo ano, a final dessa Copa, ela acontece no dia do aniversário da cidade, uma forma de nós também homenagear a nossa cidade industrial. Ora, veja que essa Copa é idealizada por a gente, que somos trabalhadores no lado esportivo e que militamos numa rádio comunitária em Varzegrande, por isso a Copa se chama Copa Estação VG, categoria sub-3. O organizador do evento afirma que por meio do esporte, a comunidade tem integração e lazer. A ideia nossa foi de levar o entretenimento, acima de tudo, o futebol, eu rodo nas comunidades. Cada ano eu faço a final num bairro. Um ano retrasado a visa final no Capão Grande, um ano passado a visa final no Santos Isabel e esse ano a final vai ser aqui mesmo no Mapim, palco dessa grande semifinal de hoje. Então a gente leva os jogos em todos os lugares de Varzegrande. É uma Copa de Varzegrande, criada em Varzegrande, mas que tem participação de times de Santo Antônio, tem participação de times de Cuiabá e de times de Varzegrande. A gente fica muito feliz de chegar, ver essa massa humana, ver muitas pessoas na beira de campo aqui prestigiando e valorizando o que é nosso.